Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da BlizzCent. E galera, a cidadela da coroa de gelo está chegando. Os jogadores finalmente vão poder enfrentar o maior desafio do Wrath of the Lady King na raid, onde eles vão enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Arthas Meletil, o Lady King. E para isso, a Blizzard soltou um vídeo sensacional para comemorar o lançamento desse patch. Hoje, vamos dar uma olhada nesse vídeo, esse trailer, que representa tudo o que a gente espera, tudo o que os jogadores pedem de World of Warcraft, mas que se perdeu nas últimas expansões. Hoje, vamos falar sobre World of Warcraft Boots, World of Warcraft Raíd. Mas galera, antes de continuar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês terão de conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve o comentário, e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que está acontecendo para quem não está sabendo? A Blizzard lançou o Wrath of the Late King Clássico, a oportunidade dos jogadores reviverem as suas experiências quando foi lançada a segunda expansão do jogo, a expansão mais conhecida, mais aclamada, Wrath of the Late King. E com isso, a expansão foi recebendo as atualizações, o do ar, call of the presenters, e agora chegou o último patch, Fall of the Late King, em que os jogadores vão ter acesso a três novas dungeons. Ah, que tempos, hein? Olha como é que era antigamente. Chegava um patch que vinha com três novas dungeons e uma raid com o boss final, o Late King. Antigamente, o negócio tinha muito conteúdo nos patchs do World of Warcraft. E para comemorar, ela pediu para o Rory Kane, que é um fã de World of Warcraft, que faz feeds para a internet, faz trailer das expansões do World of Warcraft, para fazer um trailer do lançamento do Forth of the Late King. E hoje eu vou fazer um react desse trailer, tá? Então, na verdade, é um trailer oficial do World of Warcraft, só que não foi feito pela Blizzard. A Blizzard contratou o Rory Kane para fazer esse trailer aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Eu não vi o trailer ainda. Eu estava até esperando para ver se saía a versão em português, mas não saiu ainda. Teve a versão em inglês, espanhol, alemão, francês, mas em português não saiu ainda. E eu não quero esperar, mas vamos dar uma olhada nesse trailer aqui do Fall of the Late King. Deixa eu só botar a câmera lá para cima, que fica melhor. Vamos lá, galera. E homenagem... Vou até tirar aqui também. Tirar o banner. E vamos lá. Eu não vi o trailer ainda, tá? Eu vou ver aqui com vocês. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápido. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas pacote e acabar com o desconect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E, se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e, na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloque o cupom LORD1S. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. Muito obrigado para todo mundo estar usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Primeira coisa, tem sangue e gore, que é vísceras, humor cruel, linguagem adulta, uso de álcool, temas sugestivos e violência. Tudo que não tem mais no World of Warcraft hoje em dia. Isso aqui é tudo que o World of Warcraft perdeu nos últimos anos, mas no Roughly King era o verdadeiro World of Warcraft ainda, então ainda tinha tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera. Veja o grande Tyrian ford-ring-out-of-hidei. Atlas! Muito bem. O primeiro teste espera você. É uma luta tão fácil, mas o pessoal fala tão bom. E o Gunship. Está mostrando o perdão dos costos da raiva. Sorken, filho do Sorken. A sua alma vai ter uma detenção aqui. As coisas estão a te dar muito pior. Não faz mais pior. Foros de Nilza, todos! Foros de Nilza, todos! Para passar por outro side. Para passar por outro lado. Assim, você vai ser o Scurge. Este é o fim. Arthur! Eu vou acabar com o que eu comecei em Light's Home. A Light não vai proteger você aqui, Paladin. A Light não vai proteger a luz, só a escuridão. Caraca, cara, que sensacional. Que sensacional. Primeiro, Blizzard, contrata o Hurricane, não fica pedindo só para ele fazer vídeos, contrata ele para trabalhar em todos os seus jogos, porque que coisa maravilhosa. O modelo do Arthur aqui no início, olha isso, cara, que maneiro. Esse trailer conta a história, conta o que aconteceu, como ele está acontecendo e como é que foi enxergar. Mostra para os jogadores o que ele foi empreendado, e qual dos jogadores. Cara, isso aqui é muito épico. Isso aqui é épico. Isso é muito épico. Isso aqui é sensacional. É muito bem feito. É muito bem produzido. Você olha os detalhes ali, os caras ali fazendo as armaduras, porque o pessoal, para quem não jogou o Rathlete King, ali embaixo, isso aqui é dentro da raid, né? E antes do primeiro boss, antes dos primeiros trashs, tem ali os terreiros, né? Que você troca pelos itens da raid, né? Os cheers, que você faz a quest lendária também. Cara, sensacional. Muito maneiro. É isso daqui que o WoW precisa em cada um desses patches. Sabe? Para empolgar os jogadores. Tem que pedir para o Hurricane fazer um desses para todos os patches do World of Warcraft, também do Retail, não só do clássico. Sabe? Não só do clássico, para tudo. Essa aqui é... Quem jogou na época... Vai lembrar dessa vozinha aqui. Lembre-se, na época não tinha em português. O português chegou no Cataclysm, né? Essa luta era muito chata. Era muito chata a luta profissional. Talvez uma das lutas mais difíceis daqui. Junto com a do Leite King. Luta da Cindra Goza também. Cara, muito épico. Muito épico. Sensacional. Precisamos de mais vídeos assim. Porque isso daqui é o World of Warcraft. Isso aqui é o que os jogadores querem. Isso aqui é o que os jogadores querem dentro do jogo. Querem enfrentar. São essas lutas. Eles querem participar dessas batalhas. É isso que empolga os jogadores. É isso que entusiasma os jogadores. E é isso que aqui... Isso é o World of Warcraft, né? E não... Isso daqui. Obrigado, campeão. Olha o rosto do Nosdormo com o rosto do Arthas. Olha os personagens. A voz. A fala dos personagens. Será que dá para explicar por que os jogadores reclamam dos dragões do Cinho Iscariota, os dragões falando sobre sentimentos? Dá para sentir a diferença de uma para a outra? Dá para sentir a diferença de tom? Sabe? De postura? De música? De feição? De ambientação? De emoção? Entre uma e outra? Que teoricamente isso aqui é emocionante. Ah, a gente está se reencontrando. Vamos nos abraçar. Não. Esse é o World of Warcraft do Dragonflight. Esse é o World of Warcraft atual. E esse é o World of Warcraft clássico. Esse é o World of Warcraft que fez o jogo chegar no segundo jogo. Vai fazer o quê? Vamos continuar fazendo o World of Warcraft do Cinho Vicariosos e depois não entender por que as pessoas não estão querendo jogar? Está fazendo um jogo que não é para o seu público? Mas é isso, galera. Eu vou colocar o link do trailer aqui embaixo. Talvez quando você esteja vendo essa minha reaction aqui já tenha saído o trailer em português. Mas por enquanto ainda não saiu. Mas sensacional, cara. Muito bem. Olha. Parabéns. Parabéns para o Hurricane. E por que as cinematics dentro do jogo não tem essa qualidade? Será que seria impossível? Porque na verdade esse cara não trabalha para Blizzard. Ele pega os modelos dos personagens e faz esse tipo de coisa. Será que é... Como é que ele consegue fazer isso dentro da Blizzard e os caras não conseguem fazer isso? Sério? Ele tem mais recursos do que a Blizzard? Tem alguma coisa errada aí. Se ele consegue e a Blizzard com todos os seus recursos não consegue, tem alguma coisa errada lá dentro da empresa, né? Mas está aqui, galera, o trailer Fall of the Luchy King Launch Trailer, tá? E só para confirmar para quem quiser saber, esse patch que vai vir com a Hyde, Cidadela... A Scroft da Dela, Cidadela da Coroa de Gelo, tá? Cidadela da Coroa de Gelo, que vem com a Hyde, Cidadela da Coroa de Gelo, vem com as três Dungeons. E as quests também subsequentes, vem com o novo lendário, a Shadow Amor, ele vai ser lançado dia 18 de outubro. Daqui a... Uma semana que eu estou... Olha esse modelo do Arthas, cara. Olha que foda esse modelo do Arthas. Daqui a uma semana que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Para quem quiser jogar no Rathlete King, quem quiser experimentar essa Hyde, quem quiser experimentar esse patch. São três Dungeons, mais a Hyde, mais as quests para o jogador poder fazer, tá bom? É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse trailer do Hurricane, do Lich King, do Fall of the Lich King e do Rathlete King? Vocês gostaram do trailer? Vocês acharam que esse é o trailer que tem essência do World of Warcraft? Isso aqui é a cara do que é? Desculpa, é 12 de outubro. Eu falei 18, é 12 de outubro. Que tem essência do World of Warcraft? Isso aqui é o World of Warcraft? Ou vocês acham que não? Aquele lá da crona, aquilo é o World of Warcraft? Aquele é o novo World of Warcraft? A gente tem que parar de reclamar. Qual que vocês acham que é mais o World of Warcraft? Esse trailer ou outro trailer Dragonflight? Vocês acham que são coisas diferentes ou acho que é tudo a mesma coisa? Qual que vocês gostariam que fosse a cara que fosse a essência do World of Warcraft? Esse World of Warcraft que você tem que colocar aviso que vai ter sangue, humor, vai ter linguagem, vai ter uso de álcool ou não? O World of Warcraft que todo mundo é amigo, todo mundo fala sobre sentimentos porque o mundo mudou e o World of Warcraft tem que se adaptar mesmo que ninguém queira jogar esse jogo. O que vocês acham que é o melhor? O que vocês gostam? Qual World of Warcraft vocês preferem? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe como você assistiu aqui embaixo, só para deixar o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.